Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, tô aqui na Jeep Daruja em Campinas e vou mostrar pra vocês essa Rampage RT 2024. Primeira vez que eu trago essa picape da Ram pra vocês, né? Que ela é a de entrada, né? Então, picape de entrada, porém essa aqui é a versão top de linha, a RT, certo? Ela anda muito, 0 a 100, abaixo dos 7 segundos. É um carro que me impressiona demais. Eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês, tá? O preço dela é a partir ali de R$ 289.990. Ela que é disponível nesse cinza perolizado, branco perolizado, vermelho especial. As cores metálicas, no caso, tem o azul e tem também ela toda preta, certo? Essa aqui diz ser perolizada, porém essa cor lembra um pouco o sólido, né? Então, no caso, uma cor bem moderna e que destaca bastante os acabamentos. Ela, então, toda preta não tem destaque algum, né? Afinal, a grade aqui é no Black Piano, né? O retrovisor e o teto. Então, qualquer outra cor sem ser o preto fica mais destacado os acabamentos. Bom, o conjunto óptico aqui é no Full LED. Vale ressaltar que a seta, ela é dinâmica. Olha só que legal. Ela é luz baixa e alta no projetor aqui. Neblina LED, sensor na frente, auxiliar de faixa. Ela é extremamente completa, então os auxiliares de condução, frenagem e tudo mais tem. Ó, os acabamentos tudo em cinza aqui, RAM, o RT em vermelho, adesivos aqui RT no capu. O teto preto, como eu falei, o repetidor de seta, os retrovisores, inclusive, tem rebatimentos também. Aí, ó, esse acabamento aqui dá um charme imenso também, galera, ó. Olha só as rodas, no caso 19, pneus 235, perfil 55, tá? Esses pneus, pessoal, a letra é V, então suporta até 240 km por hora. Ela tem limitador, então, pela potência que tem, tem que ter limitador, né? Porque existe limites no pneu, no caso, 240 é o máximo. Até a estrutura desse carro não é pra correr tanto, mas assim, de 0 a 220, por exemplo, é muito rápido, né? Potência, são mais de 270 cavalos. Olha só, então, o rebatimento elétrico dos retrovisores, auxiliar de ponto cego também, né? Aqui, freio disco NAS 4. A suspensão, no caso, ela é independente, né? Com mola de SUV, então é uma picape com conforto imenso. Ó, aqui na traseira, lanterna LED, assinatura aqui da seta LED também, assinatura RAM, 4x4, ponteiras funcionais que vêm diretamente do lado do motor, ó. Então, ali tem uma divisória. Separa aí, pras saídas aqui atrás, certo? Realmente, construção top do carro. Luz de placa LED. Ó, como eu estou no Black Piano, sensores atrás também. Câmera, enfim, réfica aqui mais acima. Caída extremamente leve da tampa. Aqui a caçamba são 980 litros e ela suporta uma carga de 750 quilos, tá? Então, ó, iluminação LED acesa, né? No caso, lá por dentro, o acionamento. E fixações aqui atrás e lá na frente. No caso, o desembaçador no vidro, antena Shark também. Ó, que legal. Aqui no caso, fleca. Ah não, somente gasolina, né? É 272 cavalos, tá galera? Eu falei pouco mais de 270, mas pra ser mais exato, 272 cavalos. Olha só, o som é assinado do Harman Kardon. Som de excelente qualidade. Couro aqui, Alcântara na porta também presente. O banco elétrico com muito acaminhamento em Alcântara, galera. Então, tudo aqui, essa parte superior, do lado aqui. Ó, couro. Essa altura RT, realmente muito top, caralho. Começou o volante. Vou fechar aqui, galera. O aviso de ignição acionada, né? Então, fechei, parou. Daí aqui tem essa altura RAM. Eu nunca filmei um carro da RAM. Né? E, nossa, acabamento Alcântara no volante, galera. Isso aqui é sensacional. Então, na parte superior. Também é a primeira vez que eu pego um volante com acabamento nesse nível. Depois eu já filmei carro aí. Muitos carros de mais de meio milhão de reais, né? Daí aqui reduz marcha. Aqui passa marcha, né? E os mesmos comandos aqui de volume e estação de rádio, igual num Jeep convencional ou Fiat, tá? Acendimento automático do Farol. É, o Neblina, a luz de caçamba aqui. Inclusive, ela mostra no painel, tá? E aqui, o Neblina. Altura do Farol e aqui intensidade do painel, ó. De instrumentos que é conjugado com a multimídia. Acabamento RAM aqui. Porta-copo central. Aqui, com os porta-objetos aqui atrás, na verdade. A chave. Cara, olha que chave invocada. Acabamento, então, prateado aqui. A satura RAM central. Partida remota. Uma chave muito diferente. Bem encorpada mesmo. Ó, tem o mesmo detalhe, igual do... Dos Fiat, né? E do... A mesma coisa, praticamente, aqui. Essa parte de console. O acabamento, os botões são os mesmos, né? Então, auxiliar de declive. 4x4 reduzido. Função hold. Controle de tração desliga aqui. O câmbio, ele é eletrônico, né? Então, parking hand neutro e drive. E freio eletrônico de estacionamento. Aqui também tem carregamento sem fio. O painel central, ele é de dois andares, né? Então, isso é bem bacana também. Inclusive, iluminação aqui na parte inferior, ó. E USB do tipo A e do tipo C. Bom, aqui, galera, o modo RT tá acionado, né? Então, modo Sport. Ele muda todo o painel dos instrumentos. E bem bonito aqui a animação que tem, ó. Opa, apertei errado aqui. Tem essa animação bem legal. Aqui os bips do sensor desliga. Aqui o start-stop desliga. E aqui o alerta de faixa, tá? Ar-condicionado digital de dupla zona. Então, aqui ventilação. E aqui temperatura, né? Então, da zona do motorista, ó. E zona do passageiro. Acabamento Alcântara também no painel. Soft touch, todo o painel. O som é super bem dimensionado. Bem distribuído, né? Então, tweeters ali, falante central. E a marca é top de linha, né? Como eu falei, Harman Kardon. Aqui, multimídia. Então, parte inicial. Você projeta o que você quer. O que é prioridade pra você. Então, no caso... Tem atalhos aqui. Você pode deixar. Cria atalhos, enfim. Ou o que você quiser, né? E... Deixa eu ver, galera. Se dá pra deixar a navegação. Eu gosto de deixar sempre navegação central. Então, dá pra deixar a navegação também. Na inicial, a navegação separada aqui. Mesma coisa do... Deixa eu ver aqui, ó. Ó, dá pra ver o planeta Terra inteiro. Todos os lugares do mundo. Se você dar um clique, ele já vem direto pra cá. Deixa eu ver a câmera. Se tem acesso por aqui. Ó, tem acesso também. Então, essa é a qualidade da câmera. De ré. Aqui também tem veículo. Configurações. Enfim. Toda no touch, tá? Sem botões físicos ali, pelo menos. Só que o de ligar e desligar. E retrovisor fotocromático. Central. SOS. Botão aqui de ligar e desligar. Olha, galera. Isso aqui é muito interessante. Porta óculos. Aqui no cantinho, né? Nesse formato aqui. Você coloca o próprio óculos aqui sem ficar solto, né? Que fica firminho. Acho muito show de bola aqui. Afinal, alça de apoio pro motorista não usa, né? Normalmente o motorista fica com as duas mãos no volante. Então, um porta óculos aqui eu acho um charme imenso. Fora que é super funcional, tá? Tem uns que colocam aqui, mas aqui é muito bacana. Ah, e outra coisa. O acabamento também é muito bom aqui dentro. Enfim. No caso... Ó, então vamos lá. Agora mostrar o computador de bordo. Marca 240. Como eu falei, ela dá 220. Ela tem limitador, tá? Esse carro aqui sem limitador. Cara, 270 cavalos. É pra dar tipo uns... Uns 260 km por hora fácil. Pela potência aí, tem tudo pra chegar a essa velocidade. Porém, tem limitador, né? Só que o que é legal é que você vai chegar até 220 muito rápido. Porque não é brincadeira isso tudo. O meu carro tem 200 cavalos, galera. E tipo assim, ele dá... Ele dá 200... Eu coloquei 247, pra vocês terem noção. Só 200 cavalos. Imagina esse aqui, que tem 272 cavalos, né? Então, coloca um limitador. A marca coloca um limitador. Porque esse carro não é feito pra tanta velocidade final, né? Mas o importante é que ele chega muito rápido a essa velocidade. Ou se não... Até qualquer retomada. Por exemplo, de 40 a 100. Você vai fazer uma ultrapassagem, vai de 80 a 120. É tipo muito rápido mesmo. O 0 a 100 é abaixo de 7 segundos. 6.9. Então, é impressionante. É a picape que eu teria, tá, galera? Pra quem gosta de acelerar, essa aqui é a picape. Não adianta. Então, tá, vamos lá. Mensagens não há. Dispositivos. Aqui parte de trip A e B. Lembrando, é conjugado com a multimídia, obviamente, né? Ah, configurações de áudio. Então, equalizador. Um som top desse aqui. Realmente deve dar um prazer imenso você mexer aqui. E deixar cada tipo de música com uma regulagem diferente, né? Bom, então aqui tem parnel de instrumentos, né? Pressão dos pneus. Ah, não. Aqui, galera, é os tipos de... Vamos ver aqui. Pressão dos pneus. Apertei esse outro, ó. Então, é diferente aqui. Tem mais funções ali. Ah, não. É outro tipo de mostrador, na verdade. E aqui, assistente, né? De direção. Vamos ver aqui. Pressione ok e deu zoom, né? Bom, enfim. O principal, então, no caso, é esse aqui. E apertando para o lado, ele tem ali o assistente de direção. Apertando aqui, ele vai ir para essa outra função. Marcação de combustível, temperatura aqui mais abaixo. E o legal é isso aqui, né? Além da animaçãozinha, o carro fica muito esperto. O carro vai ficar mais reduzido e o motor vai injetar mais, né? Ele vai ficar mais esperto, de fato. Nesse modo esporte. Aqui atrás é o seguinte. O acabamento, ele tem uma imitaçãozinha de costura. Ele não é revestimento aqui na parte de trás. Mas tem um acabamento caprichado aqui, pelo menos, né? A saneta, a mesma coisa, pelo menos, da frente. E o acabamento em cor inferior. O banco atrás também tem uns pedaços em alcântara, então, nessa parte aqui. E em volta da cabeceira aqui do encosto, né? Ó, encosto de cabeça, na verdade. O lateral, ele é mais largo. E... Ó, então, os encostos. Os porta-revista, saída de ar. USB, galera. Pensa num carro que é caprichado em USB. Ou seja, além de dois, né? Um de cada lado. É, na verdade, para os ocupantes atrás, tem do moderno e do antigo. Normalmente, os carros são só dois atrás, né? Tipo, ou é só do tipo C2, ou é do tipo A2, né? Aqui, no caso, é quatro. Então, todos os ocupantes atrás, dá para usar as saídas aqui de carregamento. Isso é muito interessante, tá? E aqui, ó, a iluminação fica no canto, né? Volta suave, inclusive. Olha só, no caso, o motor aqui é um 2.0 4 cilindros de 16 válvulas turbo a gasolina, né? Injeção direta e usa corrente de comando. A potência é impressionante, 272 cavalos. Isso a 5.200 RPM. E o torque, galera? São 40.8 kgf de torque. Realmente impressionante. E isso a 3.000 RPM. A caixa de câmbio é uma ZF de nove marchas, tração integral sob demanda. Por isso que o 0-100 também é muito bom. Ele faz na casa ali dos 6.9 segundos. E lembrando que o peso dela é de 1.917 kg. Então, ela é pesada, mas mesmo assim anda muito, né? E a velocidade final é 220 km por hora, pois tem limitador, né? O consumo, eu achei impressionante como é econômica, tá? Pelo peso e pela potência, pelo tanto que anda fase 8, cidade e 10 estradas, realmente é bem econômica, tá? O pessoal tem que analisar tudo isso. Tanto que anda o peso, né? E essas médias aí, eu acho que realmente mostram que ela é econômica, tá? É isso aí. Ah, outra coisa que vale ressaltar é o seguinte. O tanque de combustível tem capacidade para 55 litros. Então, autonomia na cidade, 440 km com tanque e estrada, 550 km com tanque cheio. Certo? Isso aí para vocês. Quem gostou, deixa o like, escreve, comente. Agradeço a todos e aguardo vocês para um próximo vídeo. Valeu!